Exercício 1, integral de x ao quadrado. Eu olho na minha tabela e vejo onde tem algo parecido com aquilo. Se parece com isso, uma constante? Não. Se parece com sobre x? Não. Se parece com elevado a x? Não. Se parece com seno? Não. Se parece com seno? Não. Se parece com x elevado a um número? Ah, aqui é x. Aqui é um número. Ah, se parece. Qual a integral disso? O próprio x elevado a um número mais 1. Que número é esse? 2 mais 1, 3. Dividido pelo próprio número mais 1. Não é a mesma coisa? Aquilo lá não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, se é o próprio 3. Mais c. Mais a constante. Já digo para você o porquê da constante. Tá bom? Segura a boca aí. Já vou explicar para vocês o porquê desse c. Entendido esse exercício? Tranquilo. Professor integral, é isso? Não. Não. Tô começando a ensinar pra você. Tô começando a praticar com você. É lógico que integral. Se fosse só isso aí, seria paraíso. Mas não é, meu camarada. Eu não posso chegar aqui e falar assim. Olha, grava isso. Grava isso. Daniel, marca isso que eu vou falar. Ó, ó. Eu não posso pegar aqui e falar assim. Integral de qualquer coisa. Ah, integral de x ao quadrado, raiz de x ao quadrado, vezes seno de x ao cubo, dx. Eu não posso. Por que você não pode, pessoal? Que assim, derivadas, eu posso montar qualquer coisa aqui que a gente tem três regras para derivar. Regra do. Produto, regra do cossinho e regra da cadeia. Pronto. Integrais não é assim. Integrais. Tem. Integrais definidas, indefinidas, por substituição, por partes, frações parciais, substituição trigonométricas, métodos russos. Eu tenho um livro aqui de integral, tem uns métodos russos, mas tem coisa que nem tem como resolver na mão. Integrais. Então, você vê qual é o nível de complexidade que pode chegar a uma integral. Eu não posso simplesmente, na minha cabeça aqui, pegar e misturar um monte de coisa e falar assim. Integra. Eu vou passar vergonha aqui com você. Vou passar vergonha. Então, integral não é bobinho assim. Eu só estou começando e todas as minhas listas e exercícios começam assim, bobinhas, para que o aluno comece a sentir e ele vai evoluindo aos poucos, ok? Então, eu só estou querendo mostrar para você, meu rei, que, ah, não, isso aí é bestia. Então, parou! Integrais não é nada de vista, não é nada trivial, não é nada... Não poderia dizer, é uma coisa que você olha aqui uma vez e vai falar, aprendi. Não, não, não é. Não é. Você aprendeu, aí eu ponho outro tipo de integral que eu falo, putz, essa aqui eu não consigo resolver essa. Não consegue, tem que aprender o método tal para resolver essa. Aí você vai lá, treina, 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 treina. Aí, um, tô craque. Eu ponho uma outra integral e falo, mas é essa daí. Você tem outro método para resolver. E assim vai, ok? Beleza?